Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver. Um projeto realizado no Rio Grande do Sul tem possibilitado que famílias tenham acesso a água de qualidade por meio da preservação de nascentes. Como é feita a poda verde, uma prática cultural realizada durante o início do crescimento vegetativo e o florescimento da planta. E o manejo adequado do nitrogênio na cultura do trigo. Em Sapucaia do Sul vamos conhecer o projeto Horta IFSUL, uma horta comunitária que se destaca como um espaço de união e bem-estar, além da alimentação saudável. Vamos acompanhar uma oficina de culinária com punks e aprender receitas com as plantas alimentícias não convencionais. Todos sabemos da importância de preservar a água. Um projeto realizado no Rio Grande do Sul tem possibilitado que famílias tenham acesso a água de qualidade por meio da preservação das nascentes. Nós vamos acompanhar uma proteção de nascente que foi construída no município de Muli Terno e que faz parte desse projeto. Confira! Quem olha de fora pode não imaginar, mas um olhar mais atento e cuidadoso é capaz de encontrar. Aí está uma nascente, brotando do solo, cristalina. É o afloramento natural do lençol freático. Para preservar essa riqueza, uma parceria entre Ematerascar, Cicrede e produtores vem possibilitando a proteção dessas nascentes. É o projeto Assistência Técnica e Extensão Rural e Social na Conservação de Nascentes em Propriedades Rurais. Aqui em Muli Terno e mais 17 municípios, a parceria é com o Cicrede e Miraiaras. Esse mesmo projeto está sendo desenvolvido em outros municípios do estado, como a Cicrede Serrana e a Cicrede Pioneira. A água é um bem importantíssimo e as pessoas dependem muito dela. A intervenção numa nascente é permitida no momento que você considera o interesse social, que seria o uso das pessoas da água e também uma questão sanitária, né? Que você consegue manter a qualidade da água melhor e é uma atividade que tem um impacto mínimo no ambiente. E você consegue preservar melhor a qualidade da água, uma vez que você evita que dejetos caiam dentro dessa água, algum animal tem acesso, algum tipo de fator assim. A água é analisada antes e depois, né? Para ver quais são os padrões dela, se ela é potável, né? E aí é permitido o consumo. O projeto objetiva a conservação de recursos hídricos e ambientais por meio da recuperação e proteção das nascentes em propriedades rurais. O período de execução é de três anos e o Cicrede arca com 70% das despesas para a proteção. Aos beneficiários cabem os 30% restantes e a mão de obra. O Cicrede tem uma preocupação bastante grande em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, preservações. Então, esse projeto junto com a EMATER, a SUA EMATER, vem ao encontro do nosso propósito, né? De levar as comunidades, as pessoas, algo que venha a beneficiar, né? Então, ficamos felizes com isso, né? Estamos aí hoje acompanhando, né? É uma preocupação da cooperativa, né? Estar junto com a comunidade, como coloquei, é o nosso propósito. Essa é a primeira, e talvez várias, né? Que possam acontecer. Como instituição financeira, então, a gente está participando desse projeto com uma parte financeira, né? Então, contribuindo aí com até 70% do custo, né? Dos valores que envolvem essa preservação, essa proteção às nascentes. E a gente fica feliz porque essa propriedade não é somente a família em si, mas envolve aí, são em torno de oito famílias que se beneficiam. Então, ficamos gratos por isso, né? Hoje a gente está aqui, juntamente com a EMATER, o apoio do Cicrede e as famílias, fazendo essa fonte drenada. Sendo que na propriedade é rica em águas, então a gente já quer aproveitar esse potencial e disponibilizar para mais famílias utilizarem e aproveitando já e protegendo mais uma nascente aqui, tirando o benefício dela. Isso aqui é um bem, né? Porque a gente tem a água de poço artesiano também, mas ela tem várias vezes por dificuldades e coisaradas aí, de atrapalhos que não vem água do poço, tem essa outra aqui que o pessoal utiliza, de boa qualidade. E vocês usam para consumo? Com consumo e limpeza e tudo, né? É uma água de boa qualidade, né? Então, é utilizado para tudo. Esta fonte que está sendo feita a proteção hoje, ela vai beneficiar oito famílias aqui da comunidade de Nossa Senhora das Graças, aqui de Muli Terno. Eles já têm uma fonte protegida, da qual eles fazem o uso desta água. E, além disso, o projeto Nascentes, ele prevê mais proteções de fontes aqui? Isso. Prevê mais cinco fontes, além dessa, que são seis. As famílias vão utilizar para o uso humano, limpeza doméstica e para os animais também. A gente vai trabalhar com a proteção de uma nascente. A gente está aqui na comunidade Nossa Senhora das Graças, em Muli Terno, e é uma nascente protegida, né? É uma nascente que tem mata em volta. É uma nascente virgem, que ainda nunca foi explorada, nunca foi tirada a água dela. E a gente vai começar um trabalho. Então, a gente vai começar fazendo a limpeza e, depois, a proteção, para que essa água fique pronta para uso das famílias, né? Então, a ideia é fazer um barramento. Ela é uma nascente de encosta, que é a mais recomendada pelo programa que a gente tem feito, né? E uma espécie de filtro, com pedras maiores, depois pedras menores, por último, uma lona e uma camada de terra por cima, para ela ficar totalmente isolada, sem acesso de animais, de insetos e algum contaminante que possa chegar na nascente. Aqui, como já tem a vegetação ao entorno, a gente não vai fazer cercamento e plantio de mudas. Mas, se fosse uma nascente em campo aberto, em um local mais desprotegido, a gente teria que fazer também esse processo de cercamento e plantio de árvores nascivas no entorno. Então, aqui, como já tem isso, né? A natureza já é preservada, aqui é bem protegida, não vai ser necessário. Então, a ideia é o mínimo de intervenção possível, né? Vegetação, inclusive, a gente não mexe em vegetação, a gente só vai limpar o local aqui mesmo, né? Não derruba nada de árvore, não faz nada em volta, né? O principal é preservar, né? Para que as gerações estruturas, para que as famílias possam ter acesso a essa água, né? Futuramente. Porque, hoje em dia, muitas nascentes estão desaparecendo, né? Então, se preservar, se cuidar dela, bem protegida da forma correta, ela tem uma vida útil muito grande, né? Então, é bem importante esse processo. E os trabalhos começam com a limpeza da vegetação ao redor da nascente. Aqui, então, a gente fez a limpeza da nascente, né? Limpamos toda ela, tiramos o excesso de sujeira e agora a gente vai começar a fazer a base de proteção. A gente vai colocar um cano bem na base para que a água fique escoando, né? E que consiga o pedreiro trabalhar, fazer o concreto e fazer a base de proteção aqui para nós começarmos a proteção da nascente. Aos poucos, a obra avança, com a colaboração das famílias que serão beneficiadas. De tijolo em tijolo, pedra em pedra, com a mão na massa, a proteção vai tomando forma. Nesse momento, a gente vai fazer a colocação dos canos de saída para a água que vai ir para as residências, tá? Então, a gente vai colocar um pouco de brita no fundo aqui, só para proteger ele, para ele não ficar em contato com a terra, para poder levar uma água mais limpa. E aqui a gente vai colocar em cima da base, onde está sendo feita. Ele é um cano todo furadinho, aqui é onde a água vai entrar, e evitando de levar muita sujeira para dentro dos canos. Com a primeira parte finalizada, tem que se esperar o cimento secar, para então dar sequência. E nós voltamos dois dias depois. A gente preparou, então, uma massa, a gente chama terra-cimento, que é para fazer o revestimento dessa parte onde fica exposta a terra, para evitar de contaminar a água depois. Então, a gente vai fazer a aplicação nessa parede lateral, onde fica mais acesso com a parte de terra, para que evite que essa terra vá contaminar a água depois. Então, a gente vai fazer a aplicação toda essa parede aqui, revestindo ela com essa massa. O que vai nessa massa? Cimento é três partes de terra para uma de cimento. É como se fosse fazer um completo, só que usando a terra para ajudar na vedação, para evitar de contaminar aqui. Então, agora a gente vai começar a colocar as pedras, para fazer o filtro. Então, a gente vai colocando as pedras maiores primeiro, vamos arrumando de uma a uma aqui, com bastante cuidado. E aí, vamos colocando depois por cima as pedras maiores. Vamos proteger aqui a tubulação, onde vai sair a água, para a gente não ter perigo de entupir. Certo, então a gente colocou uma camada de pedras maiores para fazer a base, e para permitir que fique bastante espaço para fazer o filtro. Agora, a gente vai começando com uma camada de pedras menores. E assim, sucessivamente, vai diminuindo o tamanho da pedra, até chegar em uma brita bem em cima, que é a última camada do filtro. E para finalizar, é colocado uma gel membrana, que vai ajudar a proteger. Também é inserido um cano para fazer a limpeza e a desinfecção da fonte. Então, o procedimento de limpeza e desinfecção, a gente usa uma água sanitária de boa qualidade, diluindo um litro da água sanitária em 20 litros de água. Através de um funil, após a dissolução, no balde, a gente coloca, deixa a fonte fechada, enche, coloca a água sanitária, deixa uns minutos e libera essa água para que faça a limpeza. Esse procedimento é feito três vezes para que fique uma desinfecção completa. Também é feita uma vala, uma espécie de caminho, para que, em caso de enxurrada, evite de água transbordar por cima da nascente. Então, na sequência, agora, depois que tiver tudo concluído, a gente vai fazer a tubulação e vamos instalar a caixa d'água logo abaixo, uns 5, 6 metros abaixo aqui, onde dá desnível, para facilitar depois o uso dessa água. Então, o estoque de água acaba ficando na caixa d'água. Vai ser colocado em um reservatório de 2 mil litros e dali, então, vai ter a saída que leva até as residências. Então, este cano bem debaixo é o cano de limpeza, sempre é usado só para esgotar a fonte, para fazer a limpeza. Esses dois são saídas de água que vão para as residências. E esse daqui é o cano ladrão, que quando ela enche, ela transborda e fica seguindo o fluxo normal da nascente, transbordando por esse cano. Então, aqui, a gente vai fazer... Esse cano é o único cano que vai ficar aberto. Os demais ficam fechados com a tubulação, esse debaixo fica com a tampa, e esse aqui fica aberto. Então, para evitar que entre aranhas, que entre insetos, que possam entrar e contaminar a nossa água, a gente usa uma telinha de proteção, que não enferruja também, que não causa... E a gente coloca na saída desse cano, que é o único cano que vai ficar aberto, transbordando. E amarramos no entorno aqui, depois a gente passa um arame também. Estamos fazendo, então, o encerramento da proteção de nascente, né? Então, a gente fez uma cobertura com a lona, agora colocamos a terra em cima, né? Já foi fechado ali embaixo, agora para encher. Agora a gente vai fazer a limpeza, a desinfecção com água sanitária. Fechamos até encher, liberamos essa água, três vezes esse mesmo processo, para ficar bem limpo. E depois a gente vai reconstituir com a vegetação nativa aqui do entorno, ou grama, ou enfim, o que tiver, em cima aqui da nascente, para ficar protegida com vegetação também. Em quanto tempo ela deve estar pronta para fazer a análise, e depois para consumo? É bom deixar alguns dias, né? Alguns dias até normalizar o fluxo dela, deixar limpar bem. A gente vai fazer no mínimo três vezes esse processo de desinfecção, algumas vezes só com água, e depois com a água sanitária, para limpar bem. E depois, mais alguns 30 dias, por aí, já estaria potável a água para a gente fazer uma nova análise e ver como que está a qualidade dela. Ao longo dos anos, a Ematerascar vem desenvolvendo esse trabalho de proteção às nascentes de água. Antes mesmo de ter poços artesanos nas comunidades rurais, já existia esse trabalho com o objetivo de levar uma água de melhor qualidade aos agricultores. E com essas proteções, acabaram tendo condições de ter uma água encarnada e de melhor qualidade. O objetivo de todo esse trabalho é ter uma reserva de água na propriedade para que, no momento de escassez ou necessidade de uso, as famílias tenham essa disponibilidade na propriedade. Depois do intervalo, como é feita a poda verde e o manejo adequado do nitrogênio na cultura do trigo. Nós já voltamos. A cultura do trigo já está na reta final aqui no estado. Nessa safra, a Emater acompanhou os produtores rurais prestando assistência técnica no intuito de contribuir para a maior eficiência e produtividade da cultura. O nitrogênio é um dos nutrientes essenciais para o trigo, bem como para as demais culturas. O manejo adequado do nitrogênio é uma prática que influencia diretamente nos resultados da cultura. Vamos saber mais através da explicação do extensionista rural da Emater. Dentro do manejo nutricional da cultura do trigo, o nitrogênio é um nutriente que se destaca, tanto pela sua grande exigência como em sua resposta, seja em produtividade como qualidade do grão polido. Além disso, dentro dos nutrientes, ele tem um comportamento que é muito dependente de condições ambientais. Então, de maneira geral o que a gente tem? A gente tem o N entra no sistema, principalmente na cultura do trigo, via orelha. Após o ataque do oréase, a gente tem em lento equilíbrio na forma amoniacal, que é a forma volátil desse amônio. E aqui talvez seja um ponto onde o agricultor é abastante. A gente tem dificuldade de acertar e se o amônio seja incorporado no solo através da umidade, para a gente deslocar esse equilíbrio para o lado do amônio, minimizando assim a volatilização. Então, a gente, nesse momento, a volatilização é muito dependente da questão de umidade. Se fosse escolher, a gente pudesse sempre acertar, a gente ia fazer essa aplicação dessa orelha principalmente antes de uma chuva de 10, 15 milímetros. Mas a gente sabe que no campo isso tem uma certa dificuldade. Alguns produtores têm optado para fazer a aplicação desse nitrogênio, o nitrogênio que iria em cobertura, como é tradicionalmente feito, enterrar ele, fazer a semeadura dele antecipada junto ao plantio ou até mesmo dias antes ao plantio da cultura. Reduzindo, sim, a volatilização, praticamente zerando a volatilização. Por que que isso surge agora e por que que isso não é uma recomendação da precisia oficial para a cultura do trigo? Porque esse ciclo aqui, a nitrificação do nitrogênio é um processo inevitável, ela vai ocorrer. dependendo da condição de umidade, temperatura, dentro de 10, 15 dias, a maior parte do nitrogênio já vai chegar a nitrato. Ou seja, ele vai passar lá para amônia, nitrito e vai chegar a nitrato, que é a forma estável do nitrogênio em solos aerados. O problema é que o nitrato, em função de sua baixa carga e um grande raio ônico hidratado, ele é facilmente lixiviado, ou seja, ele é carregado pela chuva em profundidade. O excesso de água que drena no solo vai levar esse nitrogênio embora, seja por esse sol freático ou até mesmo ao menos fora da área de abrangência, na área onde o sistema reticular da planta está absorvendo e a gente acaba absorvendo. Então, por que que essa prática de enterrar muitas vezes traz resultados bastante interessantes e em outros momentos ela é menos eficiente? Fiz a aplicação dentro de 10 dias, 10, 15 dias a gente está em nitrato. Se ao longo, principalmente na cultura do trigo que a principal demanda de nitrogênio é entre perfilhamento e alongação, se caso ocorra chuvas excessivas que será a policapassada de campo antes do perfilhamento e da alongação é bem provável que falte nitrogênio para o restante do ciclo. Porém, se eu não tiver excesso de chuva até esse momento, ou seja, o nitrato vai ter a formação de nitrato mas não ocorrer o chuva então a planta consegue absorver dessa forma sendo uma aplicação bastante eficiente porque o zero é o volatilização. Com o intuito de demonstrar ao agricultor como é importante as estratégias de manejo não somente de dose mas estratégia de posicionamento quando jogar nitrogênio a gente está fazendo esse ano já vem fazendo alguns anos momentos de aplicação. Aqui a gente pode ver quando a gente antecipou a do bastão nitrogênio em pré-perfilhamento aqui no perfilhamento onde a maioria dos agricultores fazem a aplicação atrasamos a aplicação lá no momento da elongação e aqui a recomendação que é oficial 50% no perfilhamento 50% na elongação e aqui a aplicação mais tardia onde a gente colocou 25% no perfilhamento 75% na elongação. O que a gente tem visto no campo os dados mostram essa antecipação ela começa a ser interessante a gente tem cada vez mais variedade de trigo de ciclo precoce ou seja tem um perigo do curto desenvolvimento e quando a gente faz no perfilhamento que é o mais usado a gente acaba perdendo o efeito de estimular o nitrogênio quando a gente faz pré-perfilhamento a gente tem nitrogênio à disposição da planta fazendo com que ela estimule o perfilhamento ou seja vai ter mais espigas por metro quadrado obviamente aumentando a produtividade então o intuito de a gente fazer esse trabalho e levar essa informação é para que a gente faça uma adubação que seja eficiente porque o produtor tenha maior rentabilidade com a cultura do trigo e com as demais A poda verde da videira é uma prática cultural que compreende diversas intervenções durante o início do crescimento vegetativo e o florescimento da planta buscando uma melhoria na qualidade e no volume de produção confira como é a execução dessa prática A retirada das folhas e galhos da copa da videira favorece a penetração do sol e a ventilação da planta evitando que fique molhada por muito tempo Essa prática reduz a incidência de doenças aumenta a eficiência dos tratamentos fitossanitários e melhora a qualidade da produção A poda verde é constituída de diversas intervenções Nós podemos citar a desfolha o desponte o desnetamento o raleio do cacho a soltura do cacho e também o desbaste ou desbrota Entre as principais nós destacamos a desbrota que é uma intervenção mais invasiva e que dá um retorno mais adequado para os benefícios que nós já citamos A desbrota começa assim que for que estiver a planta definido o número de brotos ou seja 10, 15 centímetros e até mais ou menos o florescimento quanto antes melhor Por que depois não do florescimento? Porque há emissão de gavinhas e há o amarramento entre o lançamento entre os brotos dificultando muito a retirada da parte aérea desses brotos que estão sendo sacados da planta A desbrota na pareira ela se posiciona se baseia em três pontos da planta Primeiro lugar é esse triângulo entre as pernadas e o fio de arame Aqui ninguém vai se criar Aqui tudo que tiver aqui dentro sai fora O ideal é fazer esse trabalho de desbrota usando apenas as mãos assim ó retirando então o ideal é fazer a desbrota bem cedo para não precisar do uso de ferramentas Segundo ponto esses brotos que nascem por baixo da madeira mais antiga da madeira velha Por que que a gente retira? Primeiro porque eles são fáceis de se quebrar por natureza e segundo normalmente as gemas não obtiveram a luz suficiente e não diferenciam gemas de flor e consequentemente de fruto E o terceiro ponto são os nós das pernadas aonde tiver demais a gente deixa no máximo três a quatro cada nó Principalmente nas duas variedades principais da Serra Gaúcha que são a Isabela e a Bordeaux elas têm essa tendência desses nós de madeira mais velha ter cinco oito dez doze brotos a gente escolhe de três a quatro no máximo Após o desbrote temos as intervenções da desfolha se retira no máximo até o primeiro cacho essa não pode sair agora só pode sair depois do grão ervilha e o desnetamento que é a retirada dos netos que sempre são órgãos que consomem energia e ajudam a fechar o docel vegetativo deixar a copa mais compacta e reduzindo a qualidade da produção desafios e avanços para agroindústrias familiares foram tema de seminário regional em Montenegro o seminário regional do programa estadual de agricultura familiar edição regional de lajeado foi realizado em Montenegro foram debatidos temas sobre política pública que visa formalizar empreendimentos da agricultura familiar nas esferas jurídica sanitária e ambiental possibilitando a comercialização dos produtos hoje estamos aqui em Montenegro então um dos seminários que está acontecendo em outras regiões do estado também para tratar de uma importante política pública que é o programa estadual de agroindústria familiar o objetivo desse encontro é nós resgatar um pouco o que é a política pública como ela se se encontra hoje a partir de 2012 ela virou uma política de estado já temos mais de 10 anos essa política eventualmente já precisa de algumas melhorias alguns ajustes então a parte da manhã é fazer uma reflexão sobre o que nós temos hoje e a parte da tarde vai ser uma oportunidade para colegas técnicos parceiros de outras entidades e público da agricultura familiar do programa da agroindústria estar manifestando sob o seu ponto de vista o que poderia estar melhor de que maneira o programa poderia estar atendendo essas famílias hoje nesse ano de 2024 a matéria está desenvolvendo em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul seminários regionais para tratar da qualificação das agroindústrias familiares no nosso estado nós temos quase 4 mil iniciativas e destas aproximadamente 2 mil estão inclusos no programa estadual e possuem o selo sabor gaúcho então há um trabalho muito importante a ser feito para que todas as agroindústrias possam estar devidamente legalizadas e acessando o mercado institucionais participando de feiras podendo gerar renda e qualidade de vida para as famílias do campo e da cidade e a Secretaria do Desenvolvimento Rural também com a Imater e a Secretaria de Escovade essa preocupação de gerar oportunidades de gerar cada vez mais negócios para as nossas agroindústrias e para as nossas famílias no campo e da cidade então a Imater aqui qualificando trazendo esse seminário que vai orientar as nossas agroindústrias também oportunizando a qualificação e os novos mercados institucionais em Ivorá foi realizado um dia de campo sobre conservação de solo confira esta semana aconteceu um dia de campo sobre plantabilidade plantas de cobertura de solo cultivares de trigo bioinsumos e manejo de solo em Ivorá então dentro das atividades que a gente tem aqui nós temos variedades de cultivares de trigo temos plantas de coberturas temos ações que qualificam a plantabilidade das lavouras de inverno e que possibilitam o agricultor a tratar a sua atividade agropecuária de forma integrada trabalhando a cultura pós a colheita principal que geralmente é a cultura da soja ou do milho aqui na nossa região e adentrando o inverno com um planejamento adequado cuidando todas as características ambientais e econômicas que a propriedade tem como primordial aqui a gente pode ter de forma palpável as ações técnicas que facilitam a vida do agricultor e que possibilitam maior produtividade por exemplo o manejo de solos a gente consegue ver como ele foi feito aqui e replicar isso nas propriedades rurais de forma bastante efetiva e tendo resultados conclusivos aqui já em observação o dia de campo contou com a participação de produtores e técnicos da região central do estado a gente está recebendo produtores de toda a região aqui Júlio de Castilhos Itaara Silveira Martins aqui de Ivorá também a gente está recebendo de todos esses municípios aqui a gente está demonstrando aqui nessa estação cultivares de trigo alguns produtores já observaram algumas variedades aí o ano que vem eu não tinha pensado em plantar trigo mas vendo cultivares aqui eu já estou pensando em plantar alguma dessas aqui um dos destaques da atividade foi demonstrar a importância das plantas de cobertura de solo as plantas de cobertura além de cobrir o solo da incidência solar as plantas de cobertura vão auxiliar no sequestro de carbono sequestro de carbono nada mais é do que a quantidade de carbono que a planta consegue sequestrar do nosso ambiente então quanto mais plantas de cobertura a gente tiver no nosso solo durante o ano todo mas carbono vai ser sequestrado da atmosfera e agora está batendo a nossa porta e o produtor futuramente dependendo das condições ele vai poder vender esse carbono como uma renda extra do que ele já produz na lavoura além dos grãos ou bovino de leite ou o que for ele tiver na propriedade e além das tecnologias apresentadas os agricultores também puderam observar a paisagem aqui nós temos um exemplo de uma agricultura conservacionista onde é possível observar que além deles manterem a área verde em respeito às áreas de preservação permanente áreas de reserva legal eles também mantêm a palhada verde sob o solo protegendo o solo dos processos de compactação favorecendo a infiltração da água no solo evitando essa erosão superficial a partir do momento em que tem uma rotação de culturas um sistema plantio direto onde são várias técnicas elas se casam para poder fazer todo esse processo que a gente diz ser ambientalmente mais correto possível os impactos são menores a produtividade continua alta e se torna um local exemplar para a vizinhança fazendo com que os vizinhos quando olharem para cá eles vão ver olha só como é bonito lá como está funcionando lá e geram um equilíbrio que é o que todos nós buscamos como sociedade o equilíbrio entre a produção e a preservação gerando os melhores resultados possíveis para o produtor que ganha dá para se dizer um selo verde em relação à sociedade em relação às empresas e tudo mais a atividade faz parte do projeto plantio 360 que é uma parceria entre matéria e singenta e visa promover a saúde do solo e a plantabilidade das culturas e veja a seguir em Sapucaia do Sul vamos conhecer uma horta comunitária que está se destacando como um espaço de união e bem-estar além da alimentação saudável a gente já volta em Sapucaia do Sul uma horta comunitária está se destacando como um espaço de união e bem-estar além da alimentação saudável mais do que um espaço para cultivar alimentos um projeto que promove a organização da comunidade o envolvimento e o acolhimento um espaço onde o cuidado com a alimentação se transforma em um ato de amor e convivência há pouco mais de dois anos no campus IFSUL de Sapucaia do Sul teve início um projeto de horta comunitária é a horta IFSUL mais do que um espaço para cultivar alimentos um projeto que promove a organização da comunidade o envolvimento e o acolhimento essa horta é uma horta muito nova ela tem um pouquinho mais de dois anos ela surgiu de uma ideia de uma professora de sociologia professora Bianca e que agora está num trabalho em Brasília então ela fez contato com a prefeitura fez contato com a EMATER e aí com a prefeitura com a EMATER com o CRAES com o pessoal da agricultura a gente começou do nada isso aqui era um aterro então a gente tira né Silvinha um monte de pedregulho de resto de ferro e é na base da picareta para afofar esse solo e deixar essa belezura que vocês estão vendo agora mas a gente começou passou o trator mas tiramos muita terra muito entulho para deixar bonito assim como está e a gente tem formação com o pessoal da EMATER com a Lauren a gente tem saídas de campo a gente todo mês faz aniversário antes do mês onde a gente se reúne para uma confraternização porque não é só o plantar é o acolher é o estar junto é o ajudar nos canteiros e isso que eu acho que faz a diferença da Horta IFSUL para as outras hortas comunitárias acolhimento que a Silvia encontrou participando do projeto eu sou mãe do João Vitor que é aluno do plástico da tarde da 2P ele tem aula tarde ele tem autismo então ele vem para a Horta que ele gosta bastante de vir principalmente que a Horta leva a gente para conhecer outros lugares para passear ele tem fotos que ele mesmo fez na Expo Inter da turma nós aqui tiramos uma foto que ele tanto queria pediu para mim colocar o quarto dele num quadro que é o passeio dele na Expo Inter pela Horta pelo projeto então agora eu vou ganhar um crachá também do projeto ele tem o dele de estudante aí ele vem senta ali filma bota a música diz que a música é boa para as plantas eu acredito muito no João o João tem uma sabadeiria muito grande como é que é para ti como mãe de aluno participar aqui dessa Horta a Horta é muito acolhedora é uma família que a gente tem aqui tem coisas que eu não tive na vida daí eu tive que como cantar parabéns para mim um abraço apertado aquele abraço de urso que as colegas dão a nossa profe que a gente chama a Dani dá aquele abraço gostoso todo dia todo momento que a gente está aqui é muito bom e há quanto tempo vocês participam aqui da Horta? eu estou há dois anos dois anos com a Horta quase todos os dias eu estou aqui porque tem o João na sala e às vezes ele se desorganiza se destabiliza aí ele sabendo que a mãe está aqui na Horta ele fica confiante tranquilo ele tranquiliza de novo é para ajudar ele mesmo já entrei nesse projeto para essa intenção de que ele se sinta acolhido que a Horta acolhe muito gente a Horta é isso aí é para a gente se sentir bem e é um prazer poder colher aquilo que tu mesmo plantou vai comer é que te dá aquele orgulho de ti mesmo eu plantei eu coidei e depois eu fiz a colheita é maravilhoso sensação muito boa um projeto que também auxilia no desenvolvimento e inclusão João tu participa da Horta e o que tu acha de participar da Horta? foi ótimo ótimo é o que ele sempre diz para mim que ele quer a formação ele quer ser técnico em plástico vamos estar esses quatro anos depende do tempo dele a pessoa é portadora do autismo o João é autista tem 19 anos então a pessoa tem o tempo dela certo aonde ela quer estar se ela está confortável como ele é muito estudioso muito caprichoso muito organizado ele preferiu vir dar um oi fazer uma pequena entrevista e voltar para a sala de aula porque ele gosta muito da matéria que está tendo nesse momento que é polímeros essa Horta aqui tem assim um chamego de um pelos outros uns cuidam dos outros uns cuidam dos canteiros dos outros todo mundo que vem aqui recebe de presente sempre uma mudinha um abraço mas é sempre muito bem acolhido na nossa Horta um espaço onde o cuidado com a alimentação se transforma em um ato de amor e convivência eu vim pra cá eu vim pra cá eu tava com uma depressão né que eu eu fui abandonada pela família eu vim pra cá com 2018 eu sou estudante daqui e aí eu falei com a sora que a sora fazia aqueles temperos com queijo e aí a gente começou a trabalhar e aí depois ela tinha comentado sobre a Horta e eu disse não se tem alguma coisa pra me distrair e não ficar chorando tá ótimo aí vim pra cá e realmente dei uma boa melhorada aí eu já plantei de tudo alface repolho couve cebola tem uma planta roxa ali que é peterraba que é ferro que eu preciso por causa que eu tenho um problema cardíaco e geralmente eu sempre tô com unidade baixa ou pressão baixa ou alta porque ela é silenciosa então tudo que eu pego daqui eu já adquiro pra lá pra casa como ontem olha eu preciso de um chá porque eu tô com dor minha coluna tá uma porcaria aí eu peguei e disse pra ela aí ela disse não pode ir lá pegar na Horta porque geralmente tem que pedir pra ela a Horta é de cada um mas igual é pra ser pedido antes de pegar alguma coisa como eu trabalho aqui de manhã que eu cuido de dois cachorros aí eu termino ali e venho pra cá pra dar uma olhada e molhar as plantas de todo mundo que eu já aproveito né já faço uma uma coisa só vem todos os dias vem de manhã assim até no sábado e domingo que aí eu já venho já molho tudo já faço tudo que tem que fazer atualmente o projeto conta com 15 participantes que se dividem entre os cuidados da Horta cada canteiro tem uma plaquinha com o nome do responsável e a gente vê que cada canteiro tem uma plaquinha tem a plaquinha com os nomes né de quem cuida dos canteiros alguns ali a gente conseguiu colocar sombrite mas a gente tá batalhando pra conseguir mais sombrite porque agora vem o verão né então a gente vai ter a gente tem canteiros lindíssimos com uma variedade muito grande de coisas né desde hortaliças até temperos até chás flores comestíveis e não comestíveis esses dois canteiros iniciais são canteiros didáticos que eles são usados pra aula a gente faz um sal temperado com ervas que é muito gostoso em que a gente usa várias ervas aqui do nosso do nosso canteiro manjerona tomilho alecrim manjericão curry todas as ervas que a gente pega aqui nesse canteiro eles servem pra gente fazer um sal temperado a gente tem medicinais a gente tem panques que são as plantas alimentícias não convencionais e os alunos sabem que tem essas ervas aqui na horta o pequeno Luciano de 4 anos veio colher alface para levar para a professora e veio pegar alface pra quem? pra minha prof vai levar pra prof? sim tu gosta de vir aqui na horta? uhum é? uhum e tu gosta de comer o que tu colhe aqui? uhum sim o que tu mais gosta? alface Luciano é filho da Indiere que é aluna do IFSU e participa da horta aqui é maravilhoso a gente colher o que a gente planta aqui é muito significativo pra gente eu trago meus filhos aqui não é só o Luciano a irmã dele também tem um canteirinho aqui e já ensinando desde pequenos já eles terem esse costume essa rotina com a alimentação sim eles adoram eu sou estagiária aqui da horta IFSU eu também sou estudante do turno da tarde eu faço técnica mecânica aqui integrado com ensino médio e eu sou estagiária aqui da horta já faz um ano de início eu entrei como voluntariada agora eu sou bolsista né e trabalho aqui nas manhãs não só nos canteiros mas principalmente na gestão do pessoal onde eu organizo orçamentos do que o pessoal precisa aqui na horta desde São Brito desde Adubo desde toda essa questão também a organização do pessoal que dias a gente vai fazer as datas comemorativas que dia a gente vai sair que dia a gente vai ir pra Ivoti que dia a gente vai pra Expo Inter porque a gente faz essas atividades aqui e a horta IFSU é um projeto que eu digo que é totalmente social por mais que ele tenha essa parte do ensino junto que são esses dois canteiros pedagógicos aqui atrás ele é assim um projeto que acolhe as pessoas né pessoas com vulnerabilidade social é o nosso alvo aqui então trazer com que essas pessoas nesse nessa necessidade de seja financeira porque também aqui a gente vende nossos produtos se a pessoa quiser é uma escolha dela ela planta e colhe sem custo nenhum e a partir da colheita dela ela pode vender aonde a gente teve a ideia de fazer as feiras que a gente diz que acontece aqui nas quartas feiras no campus ali no saguão no saguão e são feiras aonde o pessoal a gente fez pra eles um pix a gente organizou troco tem as sacolinhas e o pessoal e o pessoal vai lá e vende pro pessoal de fora do IFSUG tá convidado a vir pra participar das nossas feiras os estudantes professores servidores pra comprar e o pessoal tá arrecadando quase 150 200 reais por feira então quatro feiras no mês já é um bom valor a mais que também ajuda essas pessoas que seja a sua necessidade em questão financeira e não preciso nem dizer que em questão de vulnerabilidade assim familiar aqui a gente acolhe porque é uma horta que a gente diz muito que é a família horta porque a gente vem a gente se abraça eu já fui acolhida já sou até neta de alguns aqui adotei uns avós e o carinho aqui faz com que a colheita e nosso cultivo seja ainda mais bonito eu acho que o que a gente preza aqui talvez não preze em outras hortas comunitárias e seja o que mais faz com que a horta IFSU floresça então eu acho que é bem isso esse acolhimento esse carinho um pelo outro a questão de não esquecer uma data comemorativa não esquecer o aniversário do outro comemorar junto dizer que a gente está ali independente e como eu digo o sábado não é o meu dia de trabalhar mas eu respondo também pode me mandar mensagem também e o pessoal me manda bom dia me manda boa noite isso significa muito para mim porque a gente sente não é só como um trabalho é como se sentir acolhido ali e se sentir com família também e as plantas alimentícias não convencionais que foram colhidas aqui na horta comunitária serão utilizadas como ingredientes das oficinas que serão realizadas e nós vamos aprender as receitas a gente colheu a gente colheu a gente colheu peixinho da horta a gente colheu o nirá a gente vai colher capim cidró a horta é uma fonte de segurança alimentar garantindo que todos tenham acesso a alimentos frescos e saudáveis e ao mesmo tempo se torna um espaço de socialização e amizade quando eu faço essa conversa com eles sobre a importância de ter uma horta a gente sempre foca na questão da segurança alimentar que é o objetivo de ter os alimentos frescos e saudáveis mas também para a questão de socializar para a gente ter amizades para a gente também ressignificar os espaços urbanos e aí eu digo assim que às vezes a gente tem uma ideia de que as hortas é uma coisa muito linda muito tranquila e não a gente trabalha com pessoas então a gente também tem que ter jogo de cintura para poder lidar com as diferenças mas dentro dessa realidade a gente é positivo isso porque todo mundo se ajuda a comunidade ela se fortalece os laços principalmente no próximo bloco vamos acompanhar uma oficina de culinária com punks e aprender receitas com as plantas alimentícias não convencionais não perca depois de conhecermos o projeto da Horta IFSUL em Sapucaia do Sul nós vamos acompanhar uma oficina de culinária com punks e aprender receitas com as plantas colhidas na horta durante a oficina os participantes foram divididos em quatro grupos cada grupo fez uma receita é alusão a semana da alimentação a gente sempre pensa uma atividade com receitas ano passado a gente fez uma de aproveitamento de alimentos e esse ano a gente pensou então nas punks que são as plantas alimentícias não convencionais justamente pensando nessa ideia de que são plantas mais rústicas que elas se adaptam melhor ao lugar e também com a questão das intempéries climáticas elas continuam ali então a gente pensou esse ano algumas receitas com as punks e a ideia são inúmeras punks a gente teve que selecionar as que tinham na horta essa era a ideia e nós vamos aprender algumas das receitas ensinadas na oficina anote aí para fazer a omelete você vai precisar de 6 folhas de ora pronobis 4 ramos de nirá 1 cebola azeite 1 colher de chá de fermento e 6 ovos antes de tudo higienize bem as plantas alimentícias com uma colher de água sanitária ou hipoclorito de sódio deixe por alguns minutos e depois enxágue bem bata levemente os ovos com um garfo pique as folhas de ora pronobis e os ramos de nirá junte com os ovos e acrescente o fermento refogue a cebola e misture tudo em uma frigideira com um fio de óleo ou azeite pode mexer bem mas se quiser fazer tipo uma panqueca deixe por alguns minutos até dourar depois vire e deixe dourar o outro lado para acompanhar a omelete vamos aprender a fazer um suco refrescante de limão com capim cidró você vai precisar de um limão um litro de água dez folhas de capim cidreira açúcar e gelo a gosto em um liquidificador coloque o limão acrescente as folhas de capim cidreira e a água bata tudo por cerca de três minutos e coe açúcar e gelo a gosto agora é só servir se deliciar e se refrescar gente uma delícia e para a sobremesa um brigadeiro de inhame você vai precisar de um inhame grande cozido e picado meia xícara de chá de leite vegetal ou água três quartos de xícara de chá de açúcar mascavo ou açúcar de coco ou melado uma colher de sopa de essência de baunilha uma colher de sopa de óleo de coco ou qualquer óleo vegetal uma pitada de sal e 200 gramas de chocolate 70% picado e granulado para finalizar primeiro descasque o inhame e corte em pedaços deixe cozinhar depois em um liquidificador coloque todos os ingredientes menos o chocolate e bata até ficar homogêneo transfira para uma panela adicione o chocolate e deixe cozinhar mexendo sempre até desgrudar do fundo despeje em um prato e leve para a geladeira ou deixe esfriar se quiser fazer tipo brigadeiro pegue pequenas porções para a massa molde em bolinhas e passe no granulado ou também pode comer assim como um brigadeiro de colher muito bom delicioso muito bom amém já tinha imaginado comer um brigadeiro de alívio eu faço sorvete sorvete eu já fiz obrigada 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 se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela e se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra ematerrs inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau e aí Música Música